Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do império, do mato, da caatinga, do raçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo viver na cidade sem viver contrariado Por ser de lá, dá certo, por isso mesmo, não gasto de cama, amare, não sei comer, sim, torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como reis desgarrada, nessa multidão boiada, amando a ele